O melhor CD de todos os tempos, CD volume 1 da Top Cell celular de Sullivan Silva e Jaqueline Neres. O melhor CD de todos os tempos, CD volume 1 da Top Cell celular de Sullivan Silva e Jaqueline Neres. O melhor CD de todos os tempos, CD volume 1 da Top Cell celular de Sullivan Silva e Jaqueline Neres. O melhor CD de todos os tempos, CD volume 1 da Top Cell celular de Sullivan Silva e Jaqueline Neres. O melhor CD de todos os tempos, CD volume 1 da Top Cell celular de Sullivan Silva e Jaqueline Neres. O melhor CD de todos os tempos, CD volume 1 da Top Cell celular de Sullivan Silva e Jaqueline Neres. Não acredito em mais nada do que você diz, porque você já mentiu demais pra mim. Você usou e abusou do meu coração, pela primeira vez lhe digo não. Agora você quer voltar jurando amor pra mim, mas não adianta porque já lhe conheço bem. Você não acreditou na minha paixão, pela segunda vez lhe digo não. Não deixo mais você brincar comigo, lhe dei amor e pra você nem fui amigo. Você fez do meu coração o que bem quis, siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz. Música Não deixo mais você brincar comigo. Você fez do meu coração o que bem quis, siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz. Você fez do meu coração o que bem quis, siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz. Você fez do meu coração o que bem quis, siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz. Música Mas tudo um dia acabou. Acho que agora tudo já passou. Amizade é o meu coração o que bem quis, siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz. Amizade é o que restou, foi bem melhor. Nós dissemos adeus para o amor que morreu. Nós dissemos adeus para o amor que morreu. Eu não pensei que fosse terminar assim, mas todo um dia acabou. Acho que agora tudo já passou. Acho que agora tudo já passou. Acho que agora tudo já passou. Nós dissemos adeus para o amor que morreu. Nós dissemos adeus porque não nasci para você e nem você para mim. Seu celular caiu? Seu celular caiu? Quebrou? Deu defeito? Aqui você tem a solução. Aqui você tem a solução. Top Cell Celular, telefone WhatsApp 99162-4952. Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Eu tenho um mundo em mim e é todo para lidar. Se disser que não vai desperdiçar essa linda emoção e é a emoção de amar. Não me deixe escapar, eu sou uma chance em mim. Sempre estive de perto, mas você nunca me viu. Eu tenho um mundo pra lidar com amor e paixão. Se eu quero que me deixe entrar dentro do seu coração. Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Eu tenho um mundo em mim e é todo para lidar. Se disser que não vai desperdiçar essa linda emoção e é a emoção de amar. Não me deixe escapar, eu sou uma chance em mim. Sempre estive de perto, mas você nunca me viu. Eu tenho um mundo em mim. Eu tenho um mundo em mim. Top Cell Celular, a solução certa para o seu aparelho celular. Telefone WhatsApp 99162-4952. Meu olhar distante, sou passar errante, sigo a te buscar. Numa ânsia louca, te beijar sua boca, outra vez te amar. Eu tentei em vão, me acostumar. Viver sem você, já vi que não dá. Me ama, me ama. Vigia até me gana. Se rosca em meus braços, me mata de amor. Me ama, me ama. Me ama, me ama. Vigia até me gana. Se rosca em meus braços, me mata de amor. Eu ando sozinho. E no meu caminho, tudo é solidão. E no meu caminho, tudo é solidão. Você me faz tão bem, o que ninguém sabe fazer. Eu tentei em vão, me acostumar. Viver sem você, já vi que não dá. 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 Se você quiser, vai ter que me aceitar Do jeito que sou. Não queira me mudar. Estou bem assim. Cansei de me entregar pra me satisfazer Esquecendo até de lembrar de mim Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada reta e sem descida Por isso eu penso desse jeito Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Se você quiser vai ter que me aceitar Do jeito que sou, não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar pra me satisfazer Esquecendo até de lembrar de mim Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada reta e sem descida Por isso eu penso desse jeito Seu celular caiu, quebrou, deu defeito? Aqui você tem a solução Aqui você tem a solução Topsel Celular Telefone WhatsApp 99162-4952 É doce feito mel É doce feito mel E queima feito fogo É doce feito mel E queima feito fogo Seu beijo é a loucura Que eu quero sempre de novo Seu beijo é a loucura Seu beijo é a loucura Seu beijo é a loucura E eu quero sempre de novo Quando toquei Seus lábios quentes Me apaixonei Completamente Meu coração Se entregou Se entregou Quero de novo Me queimar No seu calor É doce feito mel E queima feito fogo É doce feito mel E queima feito fogo Seu beijo é a loucura Que eu quero sempre de novo Seu beijo é a loucura Que eu quero sempre de novo Você me faz Subir as nuvens Chego até A flutuar Seu beijo tem Esse poder Esqueço tudo Quando estou com você É doce feito mel Top cell celular A solução certa pro seu aparelho celular Telefone whatsapp Telefone whatsapp 99162 Pra que tentar Pra que tentar me iludir Com este amor Com este amor Que eu quero sempre de novo Que só por piedade O que eu quero sempre de novo 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 Quero dar Quero dar de meus carinhos Quero ter seu sorriso Já ter seu sorriso O que eu quero sempre de novo Quero ter seu sorriso Nosso amor será perfeito Meus sonhos mais bonitos, que você sempre quis. Não importa se você, já teve um outro alguém. Nosso amor será perfeito, eu te amo, meu bem. Quero te amar e sempre viver com você. Quero te amar e sempre viver com você. Quero te amar e sempre viver com você. O melhor CD de todos os tempos. CD volume 1 da Top Cell celular de Zuliman Silva e Jaqueline Neres. Tudo acabou entre nós, mas não te esqueci. Ainda penso em você e sinto saudade. Confesso que tenho vontade de voltar atrás e começar tudo outra vez. Eu sei que você também pensa em mim. Eu sei que você ainda não me esqueceu. Sinto que erramos demais em nos separar. Porque o amor entre nós ainda não morreu. Vem amor, vamos recomeçar, pois sou o engano, vamos voltar. Sem você, eu sou muito sozinho. Volta pro nosso ninho e não vamos mais separar. Eu sei que você ainda não me esqueceu. Sinto que erramos demais em nos separar. Sinto que erramos demais em nos separar, porque o amor entre nós ainda não morreu. Vem amor, vamos recomeçar, pois sou o engano, vamos voltar. Sem você, eu sou muito sozinho. Volta pro nosso ninho e não vamos mais separar. A noite se foi, o sol começa a brilhar. Eu sozinho aqui, sempre a esperar você. E não vem, vem pra mim, não me deixe triste assim. Vem, vem pra mim, sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra você, foi tudo em vão, não ouvi sua voz. Tentei te esquecer, tudo me lembra você. E não vem, vem pra mim, não me deixe triste assim. Vem, vem pra mim, sem você minha vida é tão ruim. A noite se foi, o sol começa a brilhar. E não vem, vem pra mim, sem você minha vida é tão ruim. Vem, vem pra mim, sem você minha vida é tão ruim. Vem, vem pra mim, sem você minha vida é tão ruim. Vem, vem pra mim, sem você minha vida é tão ruim. Vem, vem pra mim, sem você minha vida é tão ruim. Vem, vem pra mim, sem você minha vida é tão ruim. O amor não se esquece assim Chega pra mim E manda a tristeza ir embora Eu quero te amar, já é hora Preciso de você aqui Me conta, me fala e diz Como está a sua vida Eu tenho prazer de você Com alguém mais feliz Se o caso de amor em você Começou não deu certo A felicidade ainda mora Do lado daqui Chega pra mim Como o sol que clareia o horizonte Não precisa ficar tão distante O amor não se esquece assim Chega pra mim E manda a tristeza ir embora Eu quero te amar, já é hora Preciso de você aqui Chega pra mim Como o sol que clareia o horizonte Não precisa ficar tão distante O amor não se esquece assim Chega pra mim E manda a tristeza ir embora Que eu quero te amar, já é hora Preciso de você aqui CD volume 1 da Top Cell Celular Produções Dele, DJ Silvano Neto